Reda pau, reda pedra, vamos começando mais um talquinejo aqui com Adolfo Quaresma. Alô, meus amigos, meus melhores presentes! Mais um programa aqui nesta quarta-feira. Obrigado pela audiência de cada um de vocês, obrigado a todos que nos acompanham aí diretamente aqui do nosso canal do YouTube, exclusivamente pra vocês, viu? Muito obrigado, não se esqueça, moçada, de compartilhar aqui, inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar os likezinhos aí pra gente, viu? Obrigado a todo mundo que estão comentando, acompanhando os nossos seguidores, fiéis, toda quarta-feira tá aqui com a gente, né? Muito obrigado a cada um de vocês que estão nos acompanhando sempre, sempre, todas as semanas aqui no nosso talquinejo. Agradecendo a RCR Alimentos, essa grande empresa dos alimentos congelados que tá em toda a mesa da família brasileira, meu amigo Reginaldo, continuando aqui, trazendo uma das atrações, assim, que tiveram muitos pedidos, graças a Deus, e até eu estava louco pra trazê-las aqui também, que são minhas amigas, minhas irmãzinhas, conterrâneas minhas da cidade em Umas, Micaele e Poliane. Obrigado, meninas, vocês estarem aqui, viu? Obrigado pelo convite. A gente agradece pelo convite. Gente, que prazer, felicidade de estar demais, né? Esperamos muito, né? Nossa Senhora, ainda mais com o Quaresma, né? É bom, hein? Nossa Senhora, felicidade imensa de estar aqui, viu? Muito obrigada. Que isso, a gente que agradece, vocês tiraram um tempinho lá pra fazer a entrevista aqui com a gente, pra estar cortando um pouco aí da história de vocês, porque eu já conheço a história das meninas, né? Lá da Goiabira, né? Lá da Goiabira, das raízes da Goiabira, né? E assim, desde o comecinho, a gente teve até uns projetos juntos, né? Quaresma, vamos contar pro pessoal. Já live com vocês, foi topo, né? Teve a gravação, você lembra? Lembra, né? Dos versos lá que você fez, vou falar, viu? Desde o comecinho com a gente, é prazer imenso estar aqui mesmo. Que que é isso. Nós que agradecemos a presença de vocês, viu? Então vamos lá, Micaela e Poliana. É um prazer imenso mais uma vez estar trazendo vocês aqui. Obrigada. Trazendo vocês pela primeira vez aqui no nosso programa. Primeiríssima. E vamos contar um pouquinho da história dessas duas guerreiras aí, que estão aí trazendo a sua alegria, a sua beleza, o seu talento pra nossa música sertaneja, né? Meninos, como é que começou essa história maravilhosa aí de vocês? Bom, Micaela e Poliana vem desde pequena, assim, mais a Poliana, né? Poliana sempre gostou da música. Minha família, na verdade, você conhece meu pai, você sabe quem é. De mãe da conta. Meu pai, assim, a minha família inteira é apaixonada em música, música sertaneja, tem modão, aquele negócio, né? E vem trazendo pra gente. Poliana, um pouquinho mais velha aqui, eu falei, olha, vamos cantar? Eu quero ser cantora, eu não quero fazer outra coisa, eu quero ser cantora. Chegou meu pai, eu falei, eu quero cantar. Foi meio que obrigada, eu briguei, falei, ou você vai, ou você vai. Chegou em mim, falou, olha, de qualquer jeito nós vamos cantar. Eu vou ser primeira, você vai ser segunda e acabou. Dei pra ela a melhor escolha. Então você que resolveu tudo, né? Ela que resolveu. Você vai tocar, você vai cantar a segunda, você vai fazer a última. Ainda falou de tocar, verdade. Ela falou assim, olha, você que vai tocar o violão, eu só vou cantar e nós vamos fazer e vai dar certo. Eu ganhei um violão lindo, rosa. Mesmo? Você tava nessa época da minha vida? Tava demais. Tava? Lembro demais. E foi assim que aconteceu. Ela pediu meu pai, acho que de Natal, né? Foi. Um violão. Meu pai deu pra ele, deu pra ela esse violão rosa. Mas pergunta se ela tocou. Achei que ela ficaria mais bonita. Ela pediu o violão pra ela, mas falou assim, é você que vai tocar, eu não quero não. Pediu pra mim aprender. Ela organizou tudo, mas o serviço mesmo, ela botou na mão de você. Não quis não, olha pra você ver. Eu já tive a ideia, já foi mais... Ah, meu Deus. Eu queria mais o quê? E aí foi, ela passou o violão pra mim e falou, você vai aprender, a gente vai tocar e vai ser muito bom e tudo mais. Só que eu tinha o quê? Uns 12 anos na época, né? Então eu não queria muito com a parte da música, eu ainda queria brincar, sair por aí. Porque a música é uma coisa muito séria, né? É, eu lembro. É, assim, é um lado, assim, que mexe com as pessoas e tudo mais. E eu não queria não, Quaresma, eu falei, não. Mas vamos, né? Peguei o violão, comecei a aprender, mas acabei não aprendendo nada na época, porque eu não queria. Nada. Não, não, ela falou, não, vamos assim, ver se vai gostar. Eu aprendi nada. Nada. Ela falou, então canta, aí vamos, não, vamos cantar. E de lá pra cá, Quaresma, foi a melhor coisa que a Polanyi fez pra minha vida. Hoje eu acho que eu não sei viver sem a música. De verdade, é uma coisa assim, foi uma escolha muito boa. É, tá nos palcos, tá com as pessoas, poder entrar no coração das pessoas com música. Porque com a música você deixa a pessoa alegre, você deixa a pessoa animada, às vezes uma triste ali, mas assim, a música tem um poder assim que... Grande demais. Grande demais. Você entra na casa da pessoa assim, ela te acolhe, então assim, foi a melhor coisa. Hoje a gente tá aí, né, Polanyi, depois de muito tempo, na raça, e tamo aí. Não vive sem. Agora a gente não vive sem, não. E como é que vocês fizeram essa pandemia, né? Porque infelizmente travou tudo mesmo na pandemia. Quaresma, nessa pandemia parou tudo, mas foi um momento que a gente, foi muito assim, apesar dos problemas que teve, a pandemia que trouxe, mas foi um momento muito bom pra gente se reinventar. É verdade. A gente teve projeto que a gente criou só na pandemia, que a gente parou ali e relaxou pra pensar, então assim, rendeu muitos frutos na mente, assim, na gente. E hoje a gente tá aí, por exemplo, nos bares, que era uma coisa que o Micael e o Polanyi não estavam acostumados, hoje já tem, né? Desde o começo da pandemia a gente já tá aí com esse projeto de bar, então assim, foi algo bom pra gente crescer e ter mais coisa, mais projetos aí pro nosso público. Não, é bom demais. Igual você falou, teve que reinventar, né? Não tem jeito, né? Mas assim, foi algo que veio pra ensinar a gente também, né? Quaresma. Mas agora, hoje, acho que a maioria das pessoas, não falam só por mim e pela Poliane, mas tem uma outra cabeça em relação à vida, em relação às coisas, né? É isso. E os projetos novos aí da Micaela e Poliane, como é que estão aí? Então, agora a gente tava com esse projeto de bar, só que agora já tá, né, voltando as coisas, então a gente já vai pros palcos novamente. A gente lançou uma música, né, recentemente, vai fazer o quê? Uns dois meses que a gente lançou. E tem mais um aí na agulha pra gente lançar, surpresinha que vai chegar, né? Essa é a surpresa, o povo. E tem aquele projeto dos versos que você gravou, a gente ainda vai, ó, saudável, né? Eu vou falar pra vocês. E Caio Poliane e Adolfo Quaresma, viu? Vai chegar um projeto muito bom aí, cês não percam, não. Cês não tão entendendo nem como é que ficou o Lasqueira, né? Coisa boa, filho. Não pode perder, hein? E a hora que for pertinho lá de lançar aqui, o ano que vem, a gente vai e vai e tá lançando ele aqui no nosso programa. Show, de fora, vamos organizar então. Vamos deixar amargada aí com a Dona Vara aí. Cês já deixa aí, fica esperta aí, porque cês não podem perder, não. De jeito nenhum. Vamos que vamos, né, Quaresma? É lógico, é dói. Esse povo custou, sai tarde da vida da gente, é hora, né? Faz um estrago, embarrama tudo, a gente vai e morre, só depois que vai embora, né? Qual é essa? É a música dos seis? Não, na verdade tem uns parceiros nossos que compôs ela, mas quando a gente viu a história, a gente falou, nossa, bonita, é algo assim que acontece, né? Acontece direto, né? É a vida de todo mundo. Bagunça todo mundo, depois vai embora, e a gente falou, vamos gravar, e a gente tá com esse projeto mesmo, entendeu? Foi. Nossa, ficou bom, né? E é desde o primeiro, assim, momento que eu vi quando a Micaela Poliano veio pra ficar mesmo, sabe o que mais me encantou? O dueto que cês têm. O dueto de voz de vocês é incrível, é topo. Que bom que você gostou. O pessoal, todo mundo fala que é algo diferenciado. É de verdade. E eu fico muito feliz quando o pessoal fala, né? Elogia, porque assim, a gente tá aqui pra isso, né, Poliane? Pra poder, além de levar a alegria, levar aquele sentimento que eu falei, mas também pro pessoal poder curtir, achar bom aquela sonoridade que a gente traz, né? Eu fico muito feliz, obrigada. Não, é bom demais, a gente viaja. Ah, que bom, que bom. E cês tão voltando agora, é, graças a Deus, tamo terminando aí, passando essa infeliz pandemia, né? Que perdemos muitos amigos, perdemos muitas pessoas que a gente gostava. E cê tinha falado, Brincaré, Poliana, que cês tão fazendo barzinho agora, vai fazer, vai voltar a fazer os shows, né? Agora vai voltar tudo, né? É, agora, graças a Deus, né, a gente já tem que voltar pra estrada. A gente tava com esse lance dos bares, né? Foi algo também muito importante pra gente, a gente aprendeu bastante, porque assim, o bar, ele é uma escola, né? A gente chega lá e a gente consegue ter mais contato com o povo, né? Mais tempo, é aquele... é diferente dos palcos, né? E foi muito importante pra gente poder crescer, pra gente poder atualizar repertório, pra gente poder conhecer um pouquinho do outro lado da música. E Goiânia, assim, a gente tá mais em Goiânia pra fazer shows e tudo mais. Mas Goiânia, assim, o Berço, realmente, né? Tem bar em todo lugar, o pessoal gosta mesmo, e vai o sertanejo e canta junto. Então, assim, foi um projeto muito bom, né, Poli? Agora a gente pretende ir pra estrada mesmo, pros shows, voltar pros palcos, se Deus quiser, né? Não, se Deus quiser, e ele quer, e nós vamos voltar aí com força total. A pandemia já durou muito, né? Agora já... Tá bom, né? Nossa Senhora! Você vacinou? Eu até demais, né? Vacinamos, todo mundo vacinado agora. Nós tínhamos que ser os primeiros music no povo, né? É o que sai, né? Mas a gente ficou parado aí aquele tempo, aí agora a gente já tá vacinado, agora tá na hora de todo mundo curtir, né? Não, graças a Deus, aí você tá doida. Aproveitar. E, meninas, como é que vocês imaginariam que vocês iam mexer com música mesmo? Você não comecei lá, quando você tava brincando de boneco, você falava assim, não, eu vou mexer com música. Eu nunca imaginei, não. Na verdade, eu nunca pensei. Eu sonhava, eu sonhava. Foi ela que contou o seu lugar dado, né? Eu sonhava com um ônibus do tamanho do mundo, viajar, sabe? Cada dia num lugar diferente. Mas depois que eu entrei nesse mundo, a gente, eu realmente, até hoje a gente imagina muito mais coisas, a gente sonha mais coisas, né? E, cara, a música é essencial na minha vida e na vida da Apoliane, entendeu? É outra coisa. Nossa Senhora! Inclusive, assim, a gente passou muito tempo, porque quando a gente decidiu cantar, quando a Apoliana decidiu cantar, a gente era muito nova, né? Então, assim, tem... A gente até fala que tem aquela separação. Tem aquelas pessoas que já vêm com o dom, que já sabem cantar desde pequeno, que fazem aquele negócio raro, mas a gente não. A gente foi na raça. A Apoliana falou que a gente queria cantar, a gente aprendeu. Se eu te falar que eu passei por 200 professores, 200 pessoas, é verdade, porque a gente foi atrás de profissionalizar demais, Faresma. No começo... Eu sei, oi. No começo, se eu trouxesse aqui, se eu mostrasse pro pessoal aqui, uma faixa que a gente gravou, né, Faresma? Nossa, que voz! Não tinha nem dueto, não tinha nada. E aí a gente foi atrás... A gente falava, vamos cantar, primeiro e segundo. A gente cantava lá a mesma voz. E a chave tava rafando. E a chave tava rafando. E falava que era a primeira e segunda. Canta demais! Canta demais, não sei o quê. E aquela voz fininha, ativa que ele tem. E aí a gente foi atrás, né, passou por alguns profissionais, estudou bastante, a gente, assim, gastou muito tempo, né, da nossa vida. Inclusive, eu não fiz faculdade e tal, porque durante esse tempo a gente tirou pra profissionalizar pra música mesmo. Então, assim, tem muito pra gente aprender ainda, mas que a gente buscou, 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 a gente buscou demais, lutou demais. Então, assim, eu acho que o mais importante é isso, é você não falar, ah, eu canto e pronto. Não, você tem que ter aquela profissionalização, você tem que ir atrás e correr atrás do que você realmente quer, certo? É o que eu acho, né? E aí nós estamos aí pra provar pro povo que nós correu atrás, né? É, vai dar certo. Vamos correr mais ainda, né? Pra um dia chegar lá. Mas, nossa, pra quem via antes, é outra coisa, né? Então, lutem, lutem bastante, vão atrás do que vocês acreditam, porque é só assim pra você conseguir um bom resultado e depois só felicidade, né, Quaresma? Não, é lógico. Não, e além do talento maravilhoso que vocês têm, esse carisma de vocês aí, vocês vão conquistar o mundo inteiro. Fico feliz demais, obrigada. É, infelizmente, né, eu nem queria comentar isso, mas, assim, esse tá sendo um dos primeiros programas que nós estamos gravando, depois da morte da Marília, que foi a promissora, assim, que rasgou mesmo essa força das mulheres, né, na música sertaneja, né, na música brasileira. Sim, mas ela trouxe, assim, até eu tava comentando ali quando a gente veio no caminho, porque, assim, até no dia a gente teve show, né, e foi um dos dias mais complicados pra gente. A gente não conhecia ela pessoalmente, a gente não teve nenhum contato, mas o que ela fez na música e a história dela é, assim, surreal. Ela trouxe o mercado feminino sertanejo, ela que foi a primeira, com força mesmo, apesar de ter outras pessoas tentando, mas ela que foi, que dividiu ali as águas, ela que trouxe a mulherada mesmo pro sertanejo e, cara, ela fez música, assim, ó, falando de todas as coisas. Ela falava de amante, ela falava da mulher que foi traída, ela falava de todo mundo, então, assim, ela teve muita força, teve muita voz e, assim, foi uma tragédia mesmo que aconteceu. A gente fica assim, a gente que quer viver da música, que vive da música, foi um baque pra gente, né, mas Deus sabe o que faz, né, tomara que ela esteja num bom lugar. Deus recebeu de braço a pé, que é uma pessoa maravilhosa, né? Sim, sim, nossa senhora. Você estava onde aqui? A gente fez em Goiânia, a gente fez um bar lá em Goiânia e, quando a gente chegou assim, até o show, o Quaresma, as pessoas, assim, ó. Tava diferente, né? Tava diferente, o pessoal só pediu Marília, a gente cantou muito, muito Marília do começo ao fim, porque o pessoal queria ouvir, o pessoal, tava todo mundo mobilizado, todo mundo sentido. Inclusive, tem uma que a gente faz, a gente pode fazer um trechinho aí? Pode, fica à vontade. Vamos fazer um trechinho? Vai lá! Fazer falta. Vai fazer falta pra todos nós, né? Pra todo mundo, né, o pessoal do sertanejo, não só o sertanejo, é como você falou, mobilizou todo mundo, né, pela forma que foi, ela é muito nova, né, e, assim, tinha muita coisa ainda pra viver. Pra reviver, né? Mas Deus sabe de tudo, né, Quaresma? Sabe, sabe. A gente tem que acatar os planos dele, os planos são de Deus, ele que é o chefe da gente, ele sabe, a hora certa de tudo, né, ministra? Com certeza. É ele que determina o tempo, gente, a gente tem que ser temente a ele cada dia mais demais e aceitar. E aceitar e viver nos planos dele. E o propósito dele é bom pra nós tudo. Com certeza, a gente tem hora que, né, acha que não, dá uma tropeçada aí. Nós que é ansioso demais, né? É, nós que é. É, não tenha paciência. Eu mesmo já fui apavorado, mas nós já vamos aprendendo, né? É, não, não tem jeito não, é Deus quem sabe, a gente tem que segurar na mão dele e tem que seguir. Né, ele sabe de tudo mesmo. Sabe. Meninas, e além disso, assim, né, claro que é um assunto que, igual eu falei, eu não queria nem falar, né, porque é ruim demais, né, a gente fica sentindo. Mas quais são as inspirações musicais da Micarela e Poliana? Quer saber agora? Então. A gente escuta de tudo, né, na verdade. O comecinho foi modão, a gente escutava muito modão, né, as inspirações. Eu vejo muito como referência. É, referência, porque não tem como, geralmente quando a gente vai nos lugares, o pessoal realmente pergunta isso. Mas, assim, não tem como a gente chegar e te dar um nome, assim, tal, tal, por que não? O que a gente gosta de fazer? A gente vai em cada um, cada perfil, o que a gente acha legal, a gente vai pegando pra gente. Maiara e Maraíza, ai, é dueto, ai, semana e semana é animação, e aí a gente vai fazendo. O modão é aquele negócio, né, o sentimento que o pessoal passa. É mais doído, né? Então, assim, a gente vai traçando o nosso perfil e pegando com as pessoas, entendeu? Mas a gente escuta de tudo aí, principalmente o modão. Meu pai é apaixonado e a gente tenta trazer pra gente aí. Claro, sem deixar a nossa essência. Queria mandar um abraço pro seu pai aqui, meu grande parceiro. Beijo, pai, um beijo, mãe. Obrigada por tudo, viu? Eles estão desde o começo com a gente. Eu acho que é onde a gente tá, graças a eles. É onde a gente vai chegar ainda, né, na verdade. É tudo por eles mesmo. Nunca fez, assim, deixou tudo pra viver pro sonho da gente. Sonhou com a gente desde o começo. Sonhou com a gente desde o começo, então, muito obrigada, viu? Um beijo pra vocês. Um beijo. É, e o negócio é dentro de casa mesmo. É, dentro de casa. O pai, a mãe, a gente não acredita em nós, como é que nós faz? É que a mãe pode desistir, né? É, a mãe, né? Nós acordamos aqui e falamos, mãe, como é que eu tô? Não, mas você tá lindo. Lindo, lindo. Que coisa. Meninas, quais são as lições que vocês estão aprendendo nessa caminhada da música? Porque é uma estrada também, igual você falou mais cedo aqui, não é uma estrada fácil, não, né? Não, é uma estrada difícil, doída, né? Claro que tem, assim, as recompensas. Quando a gente chega num palco, a gente vê a pessoa cantando, a pessoa feliz, a família, as crianças, né? A gente é tão abraçado por criança e tal. Assim, a gente fica muito feliz, mas é uma estrada muito difícil, muito doída. A gente tem aprendido bastante, eu acho que tem muita coisa pra gente aprender ainda, Quaresa. Mas, por exemplo, humildade. Você tem que ser muito humilde nesse meio. Aliás, eu acho que em qualquer meio, né? Quando você vai pra... Na sua vida, você tem que ser muito humilde. A gente também tá... É até uma coisa que a gente sofreu bastante no começo, e a gente até queria passar aqui pras pessoas, a questão do preconceito, Quaresma. A gente... Todo mundo chega pra gente e pergunta. Ah, mas vocês sofrem preconceito e tudo mais? A gente não sofre preconceito dos homens. Apesar de ser mundo machista, não. Nosso problema é com as mulheres. É? A gente chega num show ali, ó. É com as parceiras mesmo? A gente chega num show ali, ó. Aí ela tá acompanhada, ela é casada. Eu me recordo de um que a gente fez em Turvânia. Você lembra desse show? Turvânia, lembro. A gente subiu no palco com o ar-condicionado no 15. Música ar-condicionado no 15. Ah, sei, sei. A mulher na frente com o cara, ele abraçado ela lá na frente dele. Ela morrendo no show, ela cantando e dançando e cantando e dançando. A hora que o cara começou a mexer, a balançar, ela pegou ele e saiu com ele. Ela saiu com ele. Tipo assim... A gente sofre bastante preconceito em relação às mulheres. Os casados, as mulheres que namoram. Muito, muito. É, se o cara olhar, se o cara cantar, vamos lá pra trás, vamos ver o show mais atrás. Então, assim... Fiu, né? É, hoje a mulherada, assim, até que no começo, foi mais no começo, né? Hoje a gente... A gente até dá pra lidar mais. E o pessoal também. Às vezes com a pandemia também tem muita coisa que muda na cabeça das pessoas, né, Coreza? Mas, por exemplo, a própria mulherada ali já acabava não dando a força pra gente, o apoio. Então, assim, é algo que a gente nunca pensou de acontecer, mas realmente, apesar do mundo ser machista, hoje são as mulheres que estão ali puxando. E não precisa disso, né? Nós estamos todo mundo junto, é pra cantar, pra sorrir, né? Trabalhando. Trabalhar mesmo, pra levar alegria pra todo mundo, né? E a gente tá junto, mulherada, tamo junto nessa, viu? Tá certo, escutou aí, né, moiazada? Meninos, vocês nasceram em Umas mesmo? Em Umas, nascemos em Umas, moramos em Umas. É aquela goiabeira lá, não tem jeito de sair. Como diz você, a gente não sai de lá. Não tem jeito, né? Não tem jeito de sair. A gente até perguntou, né, se o Quaresma tava pra lá mesmo e tal. Pois é, né? Mas não tem jeito. Pô, você tá morando aqui em Goiânia, não tem não, é lá mesmo. Não tem jeito. Goiabeira ali, quem entende ali, sabe, né? Sabe da essência ali. Sai de lá não, Quaresma. Sai não, né? Sai não. Não precisa não, não se tardou, né? Tem jeito não. Um abraço, um beijo a todos de Umas. Abração, pessoal aí da Goiabeira. Tamo junto, viu? A audiência Nossa Inúma é boa. É muito boa. Graças a Deus. No Brasil inteiro, mas lá é bom também. Brasil inteiro, pode ter certeza. Aí tem que fazer um show lá, ué. Vamos organizar, vamos fazer um show lá. Tem alguns projetos pra lá ainda, final do ano aí. Vamos soltar ainda não, né? Vamos com calma, vamos devagar, né? Traz a gente de novo que eu conto. É, ué. Não, já tá marcado pra quando eu for liberar aquilo. Não, não posso falar o projeto. Não, não pode. Porque ele já tá gravadinho, viu, gente? Vamos com calma, mas vai dar certo ainda. Fica ligado aí no Talk Nejo, do Mikael Poliani, que vai sair coisa boa demais. Vai. Eu queria que vocês cantassem um modão, porque aquele dia que a gente tava fazendo aquele esquema, vocês cantaram as modas. Boa demais, da Cló. Eu fiquei louco, hein, lá naquela, naquela gravação. Escolhe o modão aí. Dá. Uma? Nossa, uma, uma, uma. Nossa senhora. Dá pra tomar um caminhão, cachaça. Vamos que vamos. Meninos, como é que foi a primeira vez que vocês subiram no palco, e eu falo, sei, agora não vai ter que cantar mesmo. Agora é nóis. Agora é nóis? Como é que foi? Foi o de Inhumas, né, que a gente fez. Na verdade, a gente já tinha feito algumas participações, aquelas coisinhas. A primeira participação que a gente fez foi em Deuslândia, Vila Nova, né? Lá na Vila Nova. Primeira participação que a gente fez. E a gente ficou muito animado, o pessoal tinha energia muito boa. Só que aquele negócio que a gente falou, a gente ainda não tava totalmente pronta, a gente foi, né, se profissionalizar mais. E aí depois a gente fez um show, assim, lotado. Aí não tinha jeito, era nosso. Não tinha jeito, era nosso. Aí tinha que ser um todo. Lá na Vila Nova foi com quem que vocês cantaram? Vila Nova foi com... Na época era João Pedro Valdemar, né? João Pedro Valdemar. Que a gente fez. E aí depois a gente fez esse, lá em Inhumas que a gente tá falando, foi a vibezinha, na verdade, que a gente fez. Foi a gente, o Tiago Brava, né? Ele fez o primeiro e a gente fez o segundo show. E assim, foi topíssimo o pessoal, a real energia, a lotar. E ali a gente viu que a gente já tava pronto pra sair pro mercado. E foi o começo de tudo. Onde a gente saiu e já foi fazer outros shows por aí. E é isso. Tamo aí na estrada, né? Não pode parar mais, né, Quarela? Não, não pode não. Aí, ó, eu já pôo o pé na estrada agora, vai embora. Tem que arrochar pro povo, né? Pega e vai. Tem que arrochar mesmo, né? Eu queria saber aqui, ó, eu acho bom demais, uma parte que eu queria que a Poliana falasse da Micaela. Nossa! O que você tem pra falar? É agora. Ó, o primeiro problema, o primeiro problema, o primeiro problema que eu saísse, eu quero ver. Eu, 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 eu gosto, eu gosto quando é as duas, certamente, eu pergunto um do outro, sabe? Agora que eu quero ver. Como assim? Eu queria saber, assim, o que você tem pra falar pra sua irmã? Toma minha irmã, vai. Vai, vai, vai. Bora, irmã. Não, assim, é, a gente começou, a gente começou, a gente começou, eu sei o que eu falo, né? Nossa! Ah, é isso aqui, vocês estão vendo. É totalmente isso aqui, né? É isso aqui, totalmente isso aqui. Doida de tudo. Tudo doida. Assim, a gente começou junto, isso aqui, que eu sonhei, isso eu posso falar, que eu sonhei antes de todo mundo. Mesmo? Nossa! E antes até que meu pai, que é a pessoa que sonha demais hoje. Mais que eu sei sonha demais. Nossa senhora, hoje, meu pai é assim, sonhei isso primeiro. Meio que todo mundo. Então, assim, a gente, a gente nascer, nascemos, ela é três anos mais nova que eu. Então, assim, desde quando ela nasceu, tudo é junto. Na verdade, quando ela nasceu, eu tive ciúme, eu quase matei ela, uma vez. Ah, olha o que vocês têm pra falar da irmã, eu quase matei ela. Eu gosto mais dela, eu quase matei minha irmã. Eu quase matei ela, mas depois aprendi a amar, né? Aprendeu não, eu falo assim, eu apaixonei quando eu me disse. Então, assim, a gente faz gostei demais. A gente faz tudo junto. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, era um sonho meu, antes de todo mundo, e que eu acho que eu não faria, não teria coragem de seguir sem ela. Ah, beleza. Então, assim, por isso que eu obriguei. É por isso que eu obriguei. Porque, assim, é amiga, é tudo na vida. Não só na música, né? Realmente, a gente faz tudo junto. Vamos ali, vai junto. Tipo assim, se a gente vai ao supermercado, vai junto. Se a gente dorme, porque até casar e levarem ela de mim, ela dormia comigo. Então, assim, é tudo junto. Quando eu volto pra casa, eu durmo com você e tá tudo junto. Então, como que uma coisa que eu sonhei, que eu falei, eu vou viver disso por toda a minha vida, ela não vai estar. Então, assim, é porque é parceria. Parceria o tempo todo. Fala sempre que eu te amo. Fui obrigada, mas é. Show de bola. E a Poliane, pra mim, cara, é. A Poliane, pra mim, eu acho que o fato dela ser mais velha, a gente aprendeu muita coisa junto, a gente aprende muita coisa junto. Primeiro, é esse lado da parceria. A Poliane é uma pessoa, assim, totalmente de sentimento. A gente se completa muito por isso, Quaresma. A Poliane é sentimento, eu já sou mais cabeça, né? Eu já sou mais, assim, que decide, que faz isso, que faz aquilo. A Poliane não, é sentimento, é amor. É isso aqui que você tá vendo. A gente chega nos lugares, ela é totalmente aquela inocente, que gosta, que isso, daquilo. Então, assim, desde o começo a gente deu super certo, não só por ser irmã, por isso, porque ela realmente conquista as pessoas, ela tem esse poder de conquistar as pessoas. Na música, então, minha primeira voz, alguém que trouxe algo pra minha vida, trouxe o sonho pra minha vida, eu não sei viver mesmo sem a Poliane. Graças! Graças, gente! É, eu acho bom demais, quando vem dupla sertaneja, né? Quaresma, tá aqui só pra, né? É, pra cutucar. É, só pra dar cara, cutucar. Eu gosto de fazer essa pergunta, eu acho bom, um falar do outro. Eu gosto da sua cara. É, Quaresma. Dos que falam assim, encho o oi d'água, chão, agora vocês estão aqui. Eu acho bom demais. Oportunidade boa de ouvir isso, tá vendo? É, 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 é isso. Agora tem que ser isso mesmo, hein? Show de bola. É, assim que é bom. Meninas, tem alguma coisa assim que vocês desejam, mesmo que vocês já, é, já chegaram na onde vocês chegaram ou vai alcançar, assim, falando, não, a gente, a Miguel L. Polena vai fazer isso pela música, vocês querem mesmo alcançar na música? Quaresma, na verdade, assim, o sonho que a gente sonha, o que a gente quer, a gente não tá nem um pouquinho perto. Nem berou, né? Sabriu demais o que a gente era antes. Nossa, a gente é muito conhecido, pessoal, né? Quem tá com a gente, de verdade, a gente sabe. Mas a gente sonha, assim, poder levar a nossa música, poder levar o que a gente sente pra todo mundo, pra todo mundo poder conhecer aí pelo Brasil aí. E a gente tá trabalhando firme pra isso. Eu sempre falo que, por mais que eu tenha subido algum degrau, é aquela coisa, a gente nunca vai parar de subir, né? É, não é. Eu e a Poliana, a gente sempre quer mais. Porque é disso que a gente precisa, é disso que a gente vive, né? A gente não pode se acomodar, falar que tá bem, que já alcançou tudo, ou que já é boa o suficiente, não. A gente tem muito pé no chão, a gente sabe que a gente precisa melhorar sempre mais. E a gente tá por aí pra poder crescer mais e mais ainda. Então, é isso que eu quero, crescer mais. Que o pessoal possa ir pro mundo, a gente possa levar a nossa música, a nossa ideia, a nossa identidade, e o pessoal poder abraçar, se Deus quiser. É, ah, outra coisa também que eu ia até comentar com vocês, eu acho bonito. Que eu já tinha falado, que eu doei de vocês. É isso, eu acho que a dupla, né? O artista tem que ter a identidade dele, né? E vocês têm a identidade dele. Fico feliz demais de ouvir, né? É até uma coisa que a gente... Quando a gente começou, que a gente sentou e falou que ia cantar, a gente não queria, de forma alguma, chegar perto de ninguém, né? De outros cantores. Porque, assim, a gente queria mostrar o nosso sentimento, a gente queria mostrar o que que a gente é de verdade. Então, a gente, assim, decidiu isso. E graças a Deus, não só você, mas a gente já tinha, né, escutado por aí que a gente tem. A gente fica muito feliz quando ouve isso aí, que é uma coisa que tá realizando, né? Uma coisa que a gente queria e que tá acontecendo. Que bom. Você gostou muito. É, é isso que dá. E todo mundo tá curtindo aí. E teve muitos pedidos também, sabia? Sério? Muita gente falou. De verdade? De verdade. Nossa, que bom. A gente fez demais. Prazer demais. Desde o primeiro momento, quando a gente fica sabendo dos convites, né? Que eu tenho acesso, né? Quem comanda essa parte é a Vânia. Mas aí, quando ela fala, aí eu falo, não, pode deixar que eu vou atrás das meninas. Ali eu já conheço. Nossa, a gente fica muito, muito feliz. E a gente quer até aproveitar e mandar um beijo, um abraço pra Vânia. Nossa, a gente conheceu ela. Mandou mensagem, assim. Uma pessoa incrível também, uma luz. Ela é guerreira. Uma luz muito forte. Então, um beijo, um abraço pra toda a equipe também, pessoal. A gente foi muito bem recebido. É, não. A turma aqui é boa, graças a Deus. Boa demais. Você eu não vou nem falar, né? Desde junto, ó. Desde o comecinho. Desde o comecinho. Você é uma pessoa, assim, muito iluminada. Graças a Deus. Assim, eu tava até falando pra Poliana. Uma pessoa iluminada, abençoada. Aquela luz que você vê, assim, que... É bom, né? A gente deseja, assim, ó. Tudo de bom pra você, Coreia. Quando eu fiquei sabendo que você tava nesse programa, eu falei, nossa senhora, agora sim. Agora não, nossa. Agora vamos arrochar. Fiquei muito feliz por você, viu? Parabéns pelo programa. É bom, né? A gente foi trabalhando certinho. E a gente já veio assistindo, né, Polio? E, assim, tá de parabéns mesmo. É, não. E o programa cada vez vai ficando melhor e melhor. E o ano que vem, tamo aqui, firme de novo, juntamente com vocês. Foi de bola, você é top. O Micael Poliana também, o ano que vem, vai estar com a gente. Vamos, 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 vamos. Firme e forte. Vocês arrocham aí que vai... Vocês arrocham aí. Vocês arrocham aí que nós vamos estar aqui, hein? Meninas, quem mesmo, assim, que ajudou a carreira da Micael Poliana a se formalizar? Porque a gente sempre tem as pessoas que vêm, né, pra somar, assim. Vocês tiveram algum padrinho musical? Como é que foi o negócio? Micael Poliana é totalmente independente. Sempre foi. E eu sei o início. O meu pai, que cuidou da gente sempre, a gente não tem padrinho, nunca teve e tal. Foi sempre o meu pai. É como eu falei desde o começo, a família é muito importante. Vem primeiro. A família vem primeiro, é muito importante. E a gente, graças a Deus, teve o apoio deles desde o começo. Eu acho que a gente está aqui porque tem sempre aquele negócio, né, da gente querer desistir ou falar, não, não dá certo. Mas a família está sempre ali apoiando. Então, eles foram os grandes apoiadores desde o começo, né? Claro que, como eu te falei, a gente teve, a gente foi se profissionalizar, a gente teve ali a ajuda de algumas pessoas, professores, né, que a gente foi aprendendo, se formando. Inclusive, acho que a nossa segunda ou terceira música que a gente gravou teve a participação do PH e Michel. Então, assim, tem essas pessoas que participaram do nosso projeto. Mas, 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 foi a família mesmo. É o meu pai que está sempre ali investindo o que ele pode. Não só o apoio emocional, que, claro, a gente tem, mas também o financeiro, que conta um pouquinho, né, Quaresma? É, né? A gente precisa... Tem que dar uma impulsionada na carreira, né? A gente precisa ter um material para mostrar para o público, para o pessoal. Então, assim, sempre foi o meu pai por trás de tudo. E ele bancando também. Bancando tudo. Tira de onde não tem. Aí, tira de onde não tem. Está ali ralando para isso, viu? Obrigada, pai. Vamos lá? É, seu bom livro. Vamos lá. Aí eu gosto de vai dele. Muito famoso essa entrevista. É, vou estar falando do meu pai. Vou falar é só dele mesmo, é só dele. Mas é bom. Nem gosta também, nem gosta também. Porque tem que falar mesmo, porque é o que consolida, né, a carreira das pessoas. É igual eu falo, eu falo que ele sonha muito, mas muito, muito, muito. A gente é muito família, sabe, Quaresma? A gente é isso aqui. Tem que ser, tá certo. E, assim, a gente vai para os palcos e leva isso. E eu nunca ouvi um não dele. É, né? Em relação à música, nunca. Tudo que a gente quer, ele está ali. Desde o início, eu nem sabia cantar e ele achava lindo. Falar, a gente vai conseguir, você vai conseguir. É o tempo todo. Não, é de jeito. Meninos, eu queria fazer um bate-bola aqui com vocês. Posso? Agora, olha. Vai falar rapidinho. Vamos ver isso. Sai, vamos ver o que sai. Aí cada um responde. Não, não. Não, não, isso aqui é de boa. Mas é um quadro que eu gosto muito, que, assim, a gente aprende. Porque cada pessoa, cada artista que vem aqui, né? Porque vem produtores, cantores, principalmente. Cada um tem sua história. Igual vocês têm a história de vocês construindo. E eu acho bom. Isso aqui é um aprendizado. Isso aqui é bom. Isso é verdade. Eu acho bom. Então, vamos lá. Um bate-bola aqui com a Micaela e Poliana aqui no Talk News. Dinheiro. Eu não tenho. Nem um pouquinho. Não tenho. Vou ter ainda. Ai, essa foi boa. Vou ter ainda. Não tenho e vou ter. Próxima pergunta. Não, sério. Dinheiro. Não é a coisa mais importante da vida, gente. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi, uma lição. Dinheiro, a gente precisa para fazer os corres, né? Os materiais, por exemplo, na música. Mas valorizem a família de vocês. Valorizem os momentos. Eu respondi para as duas? Foi. Foi. A próxima é dela, então. É as irmãs mesmo, tá bom. Cuidado com a próxima. Tá bom. Próxima pergunta. Não vivo sem... A música. Não vivo sem a música. A música. A gente respira isso. Eu acordo para isso. Ela está o tempo inteiro, o dia inteiro cantando. Dia inteiro cantando. Todo dia. Passarinho. Passarinho. O vizinho que aguenta nós, viu? Porque é o dia inteiro nós cantando. Vamos lá. Próxima pergunta. Se você é essa aqui. Esse aqui que eu gosto aqui. Quando fala assim é difícil. Mania. Mania? A Poliana tem mania. Eu tenho muitas. Várias. Aqui. Ela fica assim, ó. Ela fica assim, ó. É elétrica. É elétrica. Ela não desliga, não. A Poliana tem vários manias. Não desliga, não. Não desliga, não. É igual, não. Eu também desligo. Nem quero desligar. 120 lá. Nem foto, né? Vamos que vamos. Vamos aí para viver mesmo. Meu medo. Qual que é o medo vocês? Hum. Não consegui levar a minha música para as pessoas. Ah, tá vendo? Pensou junto comigo. É irmã mesmo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. A gente não conseguiu chegar. O pessoal não conseguiu ver o nosso trabalho. Não conseguiu ver o sentimento que a gente põe. A gente não conseguiu levar para todo mundo. O Brasilzão é grande demais, né? É gigante. Tem muita gente ainda. Mas estamos trabalhando para isso. Mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso sentimento aí. Não, mas eu acho que hoje, assim, com a força da internet, acho que é mais fácil do que... Com certeza. O digital veio para... Quando era um pouco antigamente, né? O digital veio para mudar muita coisa, né? Dá muita oportunidade. Dá para a gente soltar o material ali e mostrar. Aí há para o mundo inteiro, né? Com certeza. Está todo mundo ali conectado, né? Tá, tá. O tal Kenner já é um exemplo. Nossa Senhora. Se eu voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? Fazia alguma coisa? Espera aí. Eu acho que se eu voltasse no tempo, eu não mudaria nada, não. Eu viveria cada coisinha que eu vivi, porque tudo foi importante para o meu crescimento, sabe? Às vezes a gente tem umas coisinhas que a gente faz, que a gente fala, nossa, o que eu fiz? Mas, não. Ajuda a crescer e a formar o que tem no futuro. Tudo é crescimento, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Mudaria, não. Última pergunta aqui para a gente finalizar o bate-bola. Paixão. Pô, quer ver? Vamos ver o que que eu ia falar. Paixão? Paixão eu tenho aqui, ó. A minha família e a música. Eu tentei até escolher uma, mas não dá, não. É complicado, é muita coisa. Eu parei para escolher qual dos dois, mas não. A música e a minha família são as minhas paixões. Não tem jeito. As suas palavras, as minhas. Por isso que a dupla também é bom pra mim. É o mesmo que você já viu, né? Como é que funciona aí. Tá vendo, né? Tô vendo como é que é. Meninas, eu queria que vocês preparassem uma música para a gente. Eu não queria, não. Eu queria ficar aqui com vocês. Mais um dia aqui, você tá vendo? Não vai a gente conversar. Mas já fica o convite. Na hora que tiver pronto os projetos novos aí da Micaela e do Liana, que tenha participação minha. É segredo. É segredo. Coisa bom. E quero que vocês voltem aqui pra gente fazer um programa, né? De lançamento aí pra gente estar divulgando isso aí. Tô. Vocês vão ver que o projeto tá maravilhoso. Tem muita coisa boa. O Faresma é top no que ele faz. Vocês vão ver. Ah, vai misturar uma cachaça e bolsa. Já bebeu cachaça demais eu ouvir Micaela molhando em Adolfo Faresma. Nossa, vai demais. Vamos mandar mais um, então? Peraí, mas antes eu queria agradecer, viu? Do fundo do Brasil. Você tá se despedindo da gente já? É, o tempo nosso já está chegando. Mas eu não queria. Mas nós vamos fazer outro programa especial aqui, viu? Eu espero voltar amanhã. Especial de lançamento 2022. Tchau, então, hein? Já tá marcado, então. E que Deus continue dando muito mais vida e saúde, mais talento pra vocês. A proteção, proteger vocês aí nas estradas. Iluminando vocês, que vocês continuem levando esse brilho, essa alegria, essa humildade que vocês têm, que sempre teve. E eu acho que daqui pra frente vai aumentar, é muito mais, porque Micaela e Poliane, eu já acreditava agora que eu acabei de acreditar mesmo o resto, porque são sucessos, porque a humildade de vocês prevalece. O talento também nem se compara. Muito obrigada. Fiquei muito feliz em ouvir cada palavra sua. Muito feliz de estar aqui hoje, né, Poliane? É isso que incentiva a gente, né? Com certeza. É isso que a gente vê que, nossa, tá valendo a pena o que a gente tá trabalhando, tanto que a gente tá lutando. Ficou muito feliz mesmo. Desejo tudo de bom a você ao programa Talk Nejo. Muito obrigada a toda a equipe. A gente foi muito bem recebida. Muito obrigada, Avânia. E você, Corezminha, que você é iluminado de mais gente. Eu que agradeço. Nossa, você precisa de ver. Papai do céu, eu sou todos nós, né? Amém, amém. E proteja todos nós. Gente, essa aí é a saideira das nossas lindas e maravilhosas, as princesas da música sertaneja, a Micaele Poliane. Tchê, 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 tchê! Deixa as redes sociais pro pessoal seguir vocês. Arroba Micaele Poliane. Te espero lá, hein? Só acessa em tudo. Gente, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente esperando por todos vocês com mais um grande programa igual foi hoje, graças a Deus, né? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até um próximo programa, se Deus quiser. Obrigado, obrigado, Talcinejo. Obrigado, Micaele Poliane. Valeu, obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Quero ouvir as músicas que o seu artista cantou aqui no programa Talcinejo? Então venha, não perca toda sexta-feira na nossa playlist do Somodão.